Amiguinhos sejam muito bem vindos a mais um vídeo da American Truck Simulator, hoje trago-vos aqui John Ruder, caminhão e trailer, acho que ficou um combo bem muito engraçado, em termos de caminhão temos o Freightliner Classic XL, já com update da versão 1.44 e o novo update do John Ruder fez é esta mod, a meu ver está excelente, continua excelente, continua com um grande detalhe, continua muito impecável, configurei este Freightliner com o chassi grande, extended, e depois aqui com uma cabinezinha bacana, grande, um escape massivo ali duplo, mais, tem agentes do Flipcon Bar a fazer o match com a pintura, verde e branco, acho que ficam muito engraçados, por acaso este caminhãozito fica muito engraçado. Desta vez é a primeira vez que estou a experimentar aqui a ligação dos cabos atrás no caminhão e no trailer, eles ficam muito engraçados, em vez de ser o tradicional aqui em cima, está muito fixe este caminhãozito, basic X é alguém da pinta, tem aqui algumas luzinhas, todas do John Ruder, acho que fica muito engraçado este caminhãozito. Agora, vou-vos mostrar aqui o trailerzinho do John Ruder também, ficou excelente esta configuração, o verdezinho, que é o Polar Tank, muito giro, tem grande detalhe, tem aqui umas caixinhas, as agentes do Flipcon Bar, claro, aqui está a traseira, impocável, muito fixe, e agora vejam aqui o talho aqui das saídas do tanque, acho espetacular, isto está muito fixe. Caution wide turns, pessoal, ter atenção que isto quando vira upa-upa, não vira logo assim à primeira, muito bacana, agora amiguinhos, vamos mostrar o caminhão por dentro. Ora, aqui estamos nós, pá, fica o mesmo bacana este caminhãozito, o interior verde, a condizem com a pintura de fora, manetas mudanças, impacável, mais, temos ali uma bússola, a televisão a dar a bola, pá, está muito fixe, o interior deste clássico X-L está top, já temos ali um micro-ondazinho, de lado, Samsung, máquina do café, muito fixe, man, muito fixe esta mod. Agora, só falta mostrar o caminhãozinho à noite. Ora, meus caros, já cá estamos, vamos lá pôr o puxarouco primeiro a trabalhar, tem a mods e mods b-cam de 500 cv e as luzinhas, que show, que show, simples, mas lindo, empacável, empacável. Luzinhas aqui atrás, tem ali umas plantas, ok, para-choques. Empacável este caminhãozinho. Vou rouper os 4 piscos. É empacável. Ainda tem ali uns atrás, agora lá dentro. Está nice, está muito nice. Bem, piquinhos, caminhão aí, está apresentado, bem como o trailer, vamos fazer uma cargazinha bacana, mas antes temos para ter se está a salvar. Parabá! Vamos buscar, já cá estamos. Vamos lá em torno a carregar. E a nossa carga de hoje é um petrol, 18 toneladas, vamos de Yuma até Tasson. Tasson, acho que é assim que se diz, aqui no estado do Arizona. Vamos embora. Agora, vamos ter corso no mesmo sítio de sempre. Vamos lá ver como é que isto vai correr. Se calhar, vamos tentar aqui uma outra abordagem. Vamos lá ver como é que isto vai correr. Já estou um bocadinho destreinado, mas sim, isto não tentava correr bem, nem no Euro Truck Simulator, nem aqui no American Truck Simulator, já estou aqui um bocadinho destreinado, e estacionamento. Ok, vamos lá carregar, ora vamos embora, isto é para virar para o homem, para trás, ok, vamos embora. Subir com passeios à grande e tudo, é espetacular. Será que vai correr bem, aqui no Flyby? Vamos lá ver, né? Vamos lá, vamos lá. Este combozinho ficou mesmo 5 estrelas, caminhãozinho, John Rudder e o trailer do Polar Tank, está implacavel, né? John Rudder no seu melhor, e temos pela frente 237 milhas de viagem, eu poupa, um grande da Flyby, espetacular. Acabou fora da faixa e tudo, grande da pinta, isto não é nada fácil. Esta câmera também proporciona umas imagens muito engraçadas. Consegue-se ver aí o depário das jantes do Flip-On-Barring, do carro mesmo. Essa câmera também proporciona umas imagens muito engraçadas. Foto de Flip-On-Barring, do carro mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos mesmo a terminar aqui a nossa entrega de dita. 3 milhas. Está quase. Também estou a testar aqui uma gravação a 60 frames por segundo, 60 fps. Vamos lá ver como é que isto corre. Descobri que a minha placa gráfica não é assim tão potente quanto isso. Estive para achar aqui a resolução do jogo, mas acho que fica bacana. Estou mesmo a ganhar as mudanças todas. É lá, é aqui que vamos entregar. É para fugir mesmo. É aqui mesmo. Chega-me da pinta deste caminhão. Ficou muito nice. É lá, é aqui é que vamos entregar. Sim senhora. Ora bem, então, é ali, é com graças. Isto chegares, mano. Vai ficar com a única maneira. Vou fazer a marcha atrás. Bom, nada fácil, meus caros. Vou acionar aqui. Mas, é pá, conseguimos. Pá, feito. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abracinho de vinhas e muito obrigado. Um abracinho de vinhas e muito obrigado.